A Princesa Guerreira é uma série icônica. Aqui estão 30 curiosidades sobre ela spin-off de Hércules. Xena foi introduzida na série Hércules. A jornada legendaria como uma vilã, antes de ganhar seu próprio programa Criadores. Robert Tapert e John Shulian, foram os criadores da série Início da Série. Estreou em 1995, e foi até 2001 Lucy Lawless. A atriz neozelandesa Lucy Lawless, interpretou Xena e se tornou muito popular por esse papel dublê. Lucy Lawless fez muitas das suas próprias cenas de luta, mas teve uma lesão grave durante as filmagens, o que a deixou temporariamente paralisada a Renascimento. A série foi originalmente planejada para ser uma minissérie, mas devido ao sucesso, se transformou em uma série irregular. Estreou em logo. E aí